Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o aeroporto da cidade do México e a minha experiência que eu tive passando por ele. Esse aeroporto da cidade do México se chama Benito Juarez e é um dos maiores aeroportos da América Latina. Se eu não me engano, ele só um pouquinho menor ou recebe menos pessoas do que o de Guarulhos, em São Paulo. E com certeza é o mais movimentado do México. Bom, esse aeroporto eu passei duas vezes a caminho do Canadá e voltando do Canadá, agora em 2017. E eu gostaria de passar para vocês alguns detalhes, algumas informações e a minha experiência nesse aeroporto. Primeira coisa é que você é brasileiro, então você não precisa de visto para entrar no México. Mas você, mesmo em trânsito, mesmo não ficando no México, você precisa passar pela imigração. Na imigração eles vão dar um papel para você, assim, você vai pegar uma folha de papel no avião e vai preencher com seus dados. Parte desse formulário fica com você e você não perde esse papel, porque senão você não sai do México. Você tem que comprar um outro papel no fim do mundo, enfim, não perca esse papel. Isso eu li antes de viajar, né, porque eu fiquei morrendo de medo, enfim. Lá no aeroporto do México, vocês, o brasileiro ele tem aquela síndrome de reclamar, né, aquela mania de ficar reclamando. Ai, aqui no Brasil não presta, que o aeroporto do Brasil é Tupiniquim. Gente, vocês não viram esse aeroporto do México? Vocês não viram, vocês sabem aquela rodoviária podre que tem lá naquela cidade no fim do mundo? Com certeza é melhor. Por quê? Um, o povo do México, não estou falando mal das pessoas de lá, mas é uma realidade. Eles não recebem bem o turista, eles não são solícitos, eles não procuram ajudar. Então, se você tem algum problema lá, você se vira, meu filho, porque eles não falam inglês, tá? Se vocês não falam espanhol, vocês entendem mais ou menos, fica difícil. Vocês têm que falar... Inglês também não adianta, porque eles não falam inglês. 90% ali não falam inglês e eles não têm vontade de te ajudar. E isso é uma coisa bem problemática. Placa, sinalização é péssima também. Então, não é igual São Paulo, por exemplo, que as pessoas adoram reclamar, mas é muito bem sinalizado. E dá pra você passar e entender muito bem. No México, na ida, eu tive um voo cancelado. Então, me deixaram de plantão lá há dois dias, dormindo no aeroporto, sem auxílio, sem nada. Enfim, foi bem complicado. E as pessoas viram as costas pra você nos problemas. Elas mandam você ligar no telefone lá, qualquer, e tchau. Entendeu? É bem complicado. Elas não procuram te ajudar. Mas, na volta, eu não tive nenhum problema, graças a Deus. Porém, os mesmos problemas persistiam, né? Falta de organização, você só sabe o portão que você vai entrar meia hora antes do voo sair. Ou, às vezes, até um pouco antes, tipo, uma hora, uma hora e meia. E o portão, às vezes, muda. Então, você tem que ficar pra lá e pra cá correndo, igual idiota. Porque o aeroporto é enorme, pelo menos o Terminal 2. Levem uma blusinha de frio, porque é frio pra... ... ...